Vasto céu, diminuta luz Estelar, brilha entre as nuvens Esta voz, que o cantar me deu É uma festa a paz Violão, deita em minha mão Acordar algumas notas Colocar com exatidão Na sombra o clarão Sem fim O amor Que já me fez chorar Agora não fará Não sofro mais assim Pois está Tudo onde deve estar Nada será ruim Mancidão, luminosa paz Minha voz e aquela estrela Vasto chão, sensação feliz Sedalinho lá, sete Música Música Não se dê luminosa paz Acordar algumas notas Música 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 Música